Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curial e pessoal vamos dar continuidade aí no gameplay de Westland, Westland na verdade, bom pessoal tinha algumas coisas que tinha ficado produzindo aqui vamos dar uma olhada aqui o que que terminou o que que não terminou para a gente dar continuidade bom aqui a gente tinha colocado aqui para reparar a cozinha né construir ou reparar tanto faz não tinha construído ainda vamos ver como é que tá aqui ah já terminou ah não esse que é o dormitório o dormitório que a gente tinha iniciado a construção também deixa eu ver tem mais um aqui precisa da árvore no nível 4 né quero ver como que tem a chave também né para a gente entrar aqui que será que tem aqui né cadê 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 a cozinha beleza vamos voltar lá tá aqui cozinha nível 1 pegar água nossa missão agora hein tá bom aqui ele tá pedindo milho aqui né milho onde é que eu vou arrumar milho onde que eu vou arrumar milho essa altura do campeonato tem uns canteiros aqui eu tô achando que é para isso hein deixa eu ver aqui é acho que é isso mesmo ah tomate ah então vocês canteiros para isso agora que eu fui ver ali o tomate então você vai começar a produzir verduras aqui também né pelo jeito vamos pegar a água lá que ele tá falando para pedir água né ó tanto a fila que tá aqui da água aqui vamos lá ele tá pedindo ali 80 litros d'água vamos lá então já que vocês estão querendo água tomem aí sua água seria interessante se tivesse alguém aqui no jogo para fazer esse serviço aqui né para não precisar vindo aqui ficar vindo aqui toda hora vamos ver quem sabe mais para frente né vamos lá vamos pegar o restante que falta e aí e aí e aí e aí vai dar certinho, hein? Beleza. Aí a água, a parte da água a gente já pegou. Vamos deixar agora completo aqui, porque daí se o pessoalzinho quiser água, já tem um pouco aqui, né? Agora tá pedindo ali, ó, encontrar pregos na expedição. A gente vai ter que encontrar pregos agora, hein? Vamos lá. Ah, já estão indo pegar lá a água. Enquanto isso, vamos ver aqui se dá pra evoluir mais alguma coisa aqui. Vamos aqui na... Deixa eu ver a árvore como é que tá aqui. Aí dá pra evoluir aqui a... A picareta, né? Só que eu preciso de mais tampinhas aqui. Esse aqui precisa de... Vou falar nisso, tem que fazer mais tábua lá. Esse aqui precisa de tábua. Esse aqui precisa de tampinha. É, então a gente vai ter que... Deixa eu ver isso aqui. Preciso de prego. Preciso de tábua aí de prego. Vou deixar fabricando alguma coisa aqui. Tem aqui a... Ah, tábua aí de prego. lá tem a chave, né? Vamos deixar aqui uma madeira e duas fitas. Eu acho que as fitas são... Se bem que eu acho que a madeira tá mais necessitada agora, né? Do que as fitas. E vamos... Já que a gente tem a chave, vamos lá naquela porta lá. Pra ver se a gente consegue abrir ela antes. Vamos lá. E aqui pra evoluir o poço, o que que tem que ter aqui? É, vai precisar de fita, cola... Vamos deixar um pouco aqui já. Belezinha. Belezinha. Vamos lá naquela porta. Cadê ela? Não é aqui. Cadê agora? Onde é que era? Agora fiquei meio perdido aqui. Pra cá não. Aqui é aquela parte do fogo, né? Tem que ter o extintor de incêndio. Pra gente poder desbloquear ali. Onde que é mesmo a parte? Ah, aqui. Encontrei. Abrir. Vamos lá. Opa. Tá uma bagunça aqui, hein? Vamos organizar essa bagunça aqui. Tá ali outro... Que vai dar pra gente produzir alguma coisa a mais que eu não sei o que que é. Vamos descobrir agora, hein? Vamos descobrir. Vamos descobrir. Beleza. Hoje até as máquinas registradoras tem que pôr pau, hein? Vamos ver aqui. Essa aqui não vai destruir. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Ah, o milho, rapaz. Imagino que agora a gente pode, eu acho, né? A gente pode produzir os milhos. O que não destrói? Bom, aqui, por enquanto, acho que vai ser isso, né? Fizemos a limpa aqui já. Ah, eles estão querendo milho aqui, ó. O lugar que eu devo plantar milho, será que é aqui? Aqui é um dormitório. O lugar que eu vou plantar milho. Quatro mil e trezentos. É, vamos lá pro... Fazer um... Farmar tampinhas. Deixa eu ver o que tem pra cá. Uh, voltei sem querer. Vamos de novo. Pra cá, né? Lone... Lone... Lone Ranch. Entrar... Entrar na loja. Opa, ia precisar de mais chave, hein? Ué, mas... Não entendi agora. Será que tem uma outra loja aqui? Parecendo ser isso. Pelo jeito, eu tenho que fazer uma outra chave, né? Se por isso, eu vou ter que produzir uma outra chave. Se por isso, eu vou ter que produzir uma outra chave. E... Quebrar as coisas aqui agora. Fazer aquela limpeza aqui já Apenas uma espécie de água Beleza. Vamos lá descarregar. Prego. Aqui não vai... Vamos lá. Aqui vai. Vamos lá. 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 3.618 tampinhas. A gente precisa de 4.000 para evoluir a picareta. Vamos quebrar isso aqui. A gente precisa de 4.000 para evoluir. A gente precisa de 4.000 para evoluir a picareta. Algumas coisas. A gente precisa de 4.000. A gente precisa de 4.000 para evoluir a picareta. Vamos lá, voltando. Vamos lá. 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 Os pneus. 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 Deixa eu ver se falta muito pra terminar lá. Vamos ver quanto tempo falta. Três minutos. Então vamos deixar pra terminar no próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Deixe seu gostei aí. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.